Bom dia, bom dia galera! Olha nós aqui através Palco do momento Estamos na Alemanha Autoestrada 98 Bem pertinho aqui do Lagoa Constança Lá de lá é Suíça Se eu tropeçar Caio de boca ali na Suíça Tá bem assim, coladinho Alemanha com Suíça O dormitório dessa noite foi aqui Cheguei aqui já Ia dar uma da manhã O parquezinho aí já tava lotado Também não tem muitas vagas aí não E O que deu jeito pra nós foi aqui Isso aqui é tipo Área de emergência Aqui na Alemanha tem Tem bastante área de emergência sim É bom porque fica mesmo Encostado no parque né Então ninguém Ninguém incomoda não Para no Porta carro aí Vamos seguir Vamos arrancar Vamos começar o dia de trabalho Vamos começar nosso dia de trabalho Vem comigo Vem comigo Que eu vou mostrar um pouco desse trajeto Um pedaço do trajeto pra vocês Vem comigo Partiu Partiu Vamos Vamos que vamos Hoje o dia promete hein Sol Bem gostoso Hoje vai esquentar bastante Nesse momento são nove Nove e quarenta aqui do horário alemão Nove e quarenta do horário alemão Acompanha esse trajeto comigo Que vocês vão gostar É uma rota Que eu costumo fazer entre Eu tô vindo de Munique né Do sentido Munique Pra fronteira com a França Então É uma rota Bem bonita Não é sempre que eu passo por aqui Mas Vocês vão gostar das imagens Pra vocês Eu vou tirar Tá Terno 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 Um Terno E aqui é uma rota muito usada pelo pessoal aí de autocaravanas, né, motorhomes. Passeios de motos, a galera das motos aí também usam essa rota aqui porque é uma rota muito usada aí para o turismo. Estou pesado, 24 toneladas, então os trechinhos de descida tem que segurar, segura, segura. Aí, ó, lado direito aí a ribanceira. E aí Vou deixar embalar não, porque senão... E assim, nacionalzinha, não tem aquelas saídas de, né, escapos. Aquelas áreas de escapos para caminhões, né. Tem que descer engrenado. Ainda se vê neve aí nos picos. Nos picos de algumas montanhas ainda dá para ver neve nessa altura. Já na primavera, né. Aqui, como é uma região montanhosa, segura por mais tempo a neve. Um trecho cortado aqui. Olha o que faltava. Tem que fazer desvio, tem que fazer desvio. Tem que fazer desvio. Isso aqui, num alto inferno tenebroso. Porque pesado assim, né. Para subir, congela muito a pista. Compensação, o cenário fica lindo, 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 lindo. Aqui, como é alto, ainda tem neve, ó. O lado esquerdo aqui. Ainda tem um pouquinho de neve. Mesmo estando na primavera. Prima da Vera. Prima da Vera. Prima da Vera. Onde é que vocês veem essas imagens? É só aqui no canal Rota Lusitana. Por isso, tem que se inscrever, compartilhar, deixar o like. Já deixaram o like aí no vídeo? Deixa o like aí, pessoal. É de graça. Não morde não esse botãozinho aí do dedinho para cima. Então, se você clicar nele aí, ó. Você vai ser mais feliz. É, vem por aí. Joguem aí no Google. Nessa rota que vocês conseguem ver pelo Google em toda essa rota. Desde lá da... Do Lago Constância. Constância. Lago Constância. Até Freiburg. Essa rota aqui. E vamos em frente. Sim. Tem que ser, hein. Tem que ser, hein. Pô, esse desvio. Pra me atrasar um pouquinho, viu. Mas que é bonito, é, né? Pronto, agora aqui a média acabou mesmo. Um stop desse. Porque a... Pela principal lá não... Não chega a ter esse stop assim tão... Uma subida tão forte assim, né? 1,24. 1,24. Já viu. Você vai ver. Tô. 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 Vamos lá. Abaixo de 40, esse carro aqui aceita manual, acima de 40km por hora ele já não, ele entra em modo automático e só no acelerador que você consegue reduzir. Abaixo de 40km por hora eu consigo reduzir aqui na própria alavanca de driver. Neve descongelando, molha a pista. Ainda bem que a temperatura não está baixa então, que se tivesse com a temperatura bem baixa, essa água ela... Bom, primeiro que não ia derreter, mas qualquer água que caia na pista vira uma camadinha de gelo. Aí, meu amigo, pra subir aqui só com corrente, só metendo corrente no pneu. Eu nunca usei corrente, nem tem corrente nesse caminhão. Então, nunca usei. As rotas que eu faço, nunca vi o pessoal usando. Mesmo no alto, alto inverno, nunca vi ninguém usando. Tudo estação de esqui aqui. Ali do lado esquerdo ali, várias pistas para a galera esquiar. Agora segura, segura que a descida é bruta. Agora aqui... Cinquentinha, cinquentinha... Baixar mais uma marcha aqui... Descendo uma oitava. Baixei para uma oitava aqui, porque olha... O peso que eu dou, meu amigo... Nem pensar em embalar o caminhão aqui. E agora vai começar os cotovelos aqui, ó. T Pietras Estreieben... Tietchan. O meio da trave. Tietchan. Tietchan. Amém. E como eles jogaram sal o inverno todo, né, então... A pista não escorrega. Olha o U. O U que faz aqui, ó. É praticamente... Um giro de 360 graus. Um giro de 360 graus. Um trechinho com obra. Um giro de 360 graus. 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 Ai, papai Ai, pai, para É É brutal Brutal Cruel e brutal E como é o certo, macho, descer uma Esses tipos de serra assim É descer Bem engrenado É Não deixar o veículo embalar Desde lá do começo, percebeu que já vai descer Fica atento Aqui na Europa, sempre Antes de começar a descer, tem a placa Que indica ali O grau de descida, né? 7%, 6% A partir de 6% Já é uma descida Para quem está pesado, se for em curva Perigosa Esse trecho que eu desci aqui É um trecho de 10% de inclinação Então a placa mostra para você a inclinação da descida Então aqui essa descida 10% de inclinação Pesado Então você já vai Se antecipando Veículos pesados Carreta Semi-reboque Você tem que se programar Programa a marcha ali Coloca uma marcha Bem reduzida Retarde Freio motor Tudo junto acionado Os caminhões aqui da Europa Não tem Aquele Alavanquinha do freio Só para carreta Que é o Bigodinho Bigodinho Se chama bigodinho Se chama Maneco Que é aquela Aquela alavanquinha Que freia Trava só a carreta Só o reboque Aqui é O conjunto É acoplado Então você usa O freio motor O retarder E esses caminhões A partir de Euro 4 Euro 5 Eles já tem Tecnologia aí De ABS Então É o conjunto Que segura o radazão Aquele sistema Eu tive No Brasil Eu tive Uma Constellation 19320 Né O cavalinho O trator 19320 E ele Tinha Né Esse bigodinho aí E ajuda Bastante Porque É um freio Que só Segura As As rodas Da carreta Do reboque Apesar Apesar Que aqui Os reboques As carretes São tudo freio A disco Né Não usa lona Mas Mesmo assim Aquece E pega fogo E qual o problema As vezes Você descer Uma descida Dessa Que eu desci Segurando No pedal No freio De serviço Né Travão de serviço Ali que é no pé Você super aquece Tudo O sistema De freio Pega fogo De vez em quando Eu vejo E pega fogo Mesmo Viu Aquilo aquece Fica incandescente O disco Pega fogo Em tudo E é rápido Não Dá tempo Do motorista Descer Do caminhão Aí a descida Deu uma aliviadinha Você vai soltar Não solta Não Continua Na marcha Que tá Reduzido Porque as vezes A descida Alivia um pouco Você Solta Ele embala E você não consegue Mais E aí Por conta do peso Olha o pessoal Acampado aí Da hora Da hora É o que eu falei Aqui é uma zona Extremamente Extremamente turística Aqui do lado esquerdo Aqui A galera Tudo acampada Aí o pessoal Vida Aí é vida Os campos Com alto Caravanas Tudo paradinho E aí Vai carrinho Na minha frente E aí E aí E aí Tô pensando que vou para Rapid Tenho certeza que do jeito que eu desci Nem aqueceu as rodas Se pôr a mão lá nas rodas, não está quente Estão curtindo a rota aí? Lindas imagens, pessoal Tudo pra vocês Pra vocês contemplarem Paisagem E é porque estamos na primavera Imaginem No alto verão Isso aqui fica lotado No alto verão Isso aqui é É lotado Mas não tem almoço e janta Não tem jantar por 15 euros, não Não adianta procurar Que não vai achar jantar por 15 euros, não Precho de serra agora Acabou É eu Não tem jantar por 15 euros, não tem que passar por 15 euros ux? Tchau, tchau. 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 Viram só que lugares lindo? É, se for fazer uma pausa de 24 horas numa região dessa, o motorista vai aproveitar uma paisagem dessa de graça, né? Quanto não gastam com hotel pra ficar aqui um fim de semana e você, se for fazer pausa aqui nessa região, seu hotel é isso aqui, né? Então, você pode desfrutar de lugares como esse nas suas pausas de 24 horas, se você não estiver muito cansado e tiver um pouco de disposição. E, após essas lindas imagens, eu vou me despedindo de vocês. Curtiram o vídeo? Deixem um super like, se inscrevam aqui no canal, considerem apoiar o canal entrando para o clube de membros. Clique aí, ó, no lado do vídeo, seja membro. É um valorzinho pequenininho, simbólico. Ajude o canal a continuar trazendo esses conteúdos. Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.